Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós iremos falar de pontas duplas. Hoje eu irei fazer um corte bordado com vocês. Eu já fiz um corte bordado, só que assim, pegar uma mechinha aqui, outra aqui e pronto. Só que hoje eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo bonitinho, separar as mechinhas e fazer uma por uma. O pessoal disse que demora muito, né? Eu nunca fiz pra fazer assim, né? Tipo certinho. Mas o povo disse que demora umas duas horas. Mas hoje eu estou empenhada em cortar essas pontas duplas, porque ponta dupla é uma coisa horrível, deixa o cabelo com aspecto muito feio. Então nós iremos cortar as pontinhas duplas hoje. Ponta dupla é um grande problema porque a ponta dupla, depois que ela se abre, que a cutícula se abre com aquela pontinha, que é a ponta dupla, né? Tem umas que até tripla, ela não se fecha mais. Não tem jeito. A solução pra ela é a tesoura e uma solução que é muito boa é fazer esse corte bordado, que você não precisa tirar no comprimento do cabelo, é só cortar a pontinha mesmo. Então hoje nós iremos cortar nossas pontinhas duplas. Pega a sua tesoura aí e vamos cortar a ponta dupla. E ó, muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu também vou ter que tomar cuidado porque eu não sou muito acostumada a mexer com tesoura, mas ó, é só cortar as pontinhas, então vai dar tudo certo, né? Então vamos lá cortar essas pontinhas. Se você já gostou da ideia do vídeo, curte aqui pra mim, comenta aqui embaixo se você gostou, que vídeo você quer ver aqui no canal. E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e compartilha com todo mundo, que nesse canal tem conteúdo pra todo mundo, né? Então vamos lá pro vídeo. E a dica pra fazer o corte bordado é deixar ele bem alinhadinho, bem penteadinho, né? E se tem cabelo cacheado, é bom fazer uma escova pra deixar ele bem retinho assim, pra conseguir enxergar melhor as pontinhas duplas. Aí agora eu penteei já, né, bonitinho. E agora eu vou partir o cabelo no meio, assim, partir no meio aqui o cabelo. E vou começar a cortar essas pontas, gente do céu. Agora, deixa eu ver as horas. Agora são 9 horas da noite. Eu quero ver quanto tempo eu vou gastar pra fazer no meu cabelo. Eu tenho pouquíssimo cabelo, meu cabelo não é tão longo também, nem mais até agora que eu cortei. E eu tenho pouquíssimo cabelo. Olha aqui pra vocês verem. É isso aqui, gente. Meu cabelo é isso aqui. Apenas. Então vamos lá começar o nosso corte. Já dividi aqui o cabelo, né? E aí agora, gente, tem duas maneiras de você enxergar as pontas duplas. Que é o seguinte. Ou você pega a mechinha, assim, e coloca uma assim, ó, os dedos desse jeito aqui e vai passando devagarinho pra você ver as pontinhas que vão subir. Uai, parece que tá subindo nada. Menos mal, mas eu tenho ponta dupla, gente. Então, aí você pode fazer desse jeito aqui com o dedo, né? Como é que é que eu fiz? Aqui, ó, assim. Aí você pode fazer assim com o dedo e cortar. Ou também você pode enrolar aqui o cabelo todinho assim. Aí você vai vendo e cortando. Você faz da maneira que você achar mais prático, eu não sei. Eu vou ir fazendo aí e vamos ver no que vai dar. Agora que eu expliquei tudinho pra vocês, agora é só cortar, colocar a mão na massa, pegar as mechinhas fininhas e começar a cortar. E agora vamos cortar aqui e vamos ver quanto tempo que eu vou gastar. Mas basicamente é isso mesmo. O corte gordado é bem simples, mas faz uma diferença enorme. E assim que eu terminar, eu falo pra vocês o que eu achei do corte. Pronto, gente. Terminei o corte bordado. E no meu cabelo eu gastei uma hora e pouquinho, mais ou menos. Mas é porque eu tenho pouco cabelo e tal. E eu tirei tudo que eu encontrei. Fiquei olhando assim, até sem rodar, passar o dedinho. Fiquei olhando pra ver se eu não achava mais. E eu percebi uma boa diferença, porque meu cabelo ficou mais macio, assim. Tá mais gostosinho pra passar a mão. Então eu gostei muito e recomendo que vocês façam aí na casa de vocês, né? Tem aquele método de passar uma maquinazinha pra tirar também. Mas se você não tiver como, faz em casa que também dá certo. E eu amei, gente. Olha, ficou muito bom. E assim que eu ficar olhando aqui, ó. Já vou logo me ter tesoura, que eu gostei muito do resultado. Então foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, né? Que vocês façam em casa. Se você tiver com as pontas duplas muito evidentes, vai lá e dá uma cortadinha. Que já dá uma boa diferença. Então foi isso. Curte aqui pra mim. Comenta aqui qualquer coisa, qualquer vídeo que você quer ver aqui. O que vocês quiserem. Se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. E me segue nos redes sociais que tá tudo aqui na descrição. Um beijo e até o próximo.